E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra. Galera, o vídeo de hoje é aquela série, a Fortaleza, a quarta parte aí, nós vamos estar construindo nossa base aqui pra proteger a nossa sala de armas, beleza? Mas antes de a gente começar a nossa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o like, marcar aquele sininho e compartilhar o vídeo todo mundo, beleza? Galera, é o seguinte, eu peço aí de coração, porque todo mundo deu like, tá assistindo o vídeo, dá o like, o like não leva nenhum segundo, não vai atrapalhar vocês em nada, não vai perder tempo nenhum, dá o like aí, dá essa moral galera, porque os vídeos tá com pouco like, pega 10 mil visualizações com mil likes galera, o like ajuda demais, beleza? Conta com o apoio de todo mundo e vamos que vamos, aqui ó galera, vocês teriam uma ideia aqui ó, nesses corredores aqui ó, eu coloquei os baús aqui, tirei do centro lá, do mapa lá da nossa base, olha isso aí ó, aqui vocês, botei alguns aqui, depois eu vou organizar que eu vou tirar esses baús aqui, que eu tô trocando né, tô focadão em colocar aquele baú sinistrão lá, e vou tá tirando esses baús aqui quando eu sentir que não preciso de recursos, beleza? É, de tanto o baú pra esses recursos todos, isso daqui fedido aqui, a gente vai deixar, ó, eu fiz uma ideia mais ou menos aqui do baú preto aqui ó, que são as armas, entendeu? Eu tive uma ideia mais ou menos aqui, fiz no centro da nossa base aqui, uma ideia, e não significa que eu vou manter ela, pode ser que eu tire, tá? Pode ser que eu tire pra poder refazer, tá? Então por isso que eu tô fazendo a base com as paredes fracas, porque é mais fácil de fazer, tá? Todo mundo tá reclamando que a base ficou complicada, mas galera, relaxa, relaxa, porque vai dar pra todo mundo brincar, tá? Vai dar pra todo mundo brincar, vamos botar a armadeira pra lá, vamos começar a fazer a nossa base aí, e eu tenho que reforçar, pelo menos pro nível 2, pra nossa horda, pra horda quando invadir aqui, não destruir, porque às vezes eu dou mole, cara Pô, a horda tá aqui, eu pego e vou lá na casa, a horda destrói a porcaria toda, galera, destrói tudo, vamos lá, vamos lá Aqui tá maneiro, vamos começar por aqui, galera, vamos lá pra vocês terem uma ideia de como eu fiz, depois eu vim fazendo as portas, tá? Porque essa armadeirazinha aqui é muito fraca, muito fácil, é pra cá, vamos jogar pra cá, ó, isso, garoto, aí, beleza, show de bola Vamos lá, vamos lá, isso aí, vamos até o final lá, ó, vou até o finalzão lá pra vocês terem uma ideia de como eu fiz aqui Eu fiz no papel, tá, galera? Tive uma ideia assim, fiz no papel aqui, e eu acho que vai dar certo, beleza? Porque eu deixei alguns corredores, ó, terem de boa aqui, eu vou fazer um quadradão aqui, beleza, fechei tudo, tá? Aí aqui ficou quadrado aqui, por quê, galera? Aqui, ó, vai aqui nessa meiuca ali, ó, vai dar pra poder passar de boa aqui, entendeu? E olha isso, ó, top demais como é que ficou, grandão Aqui vai ser a nossa sala, eu vou proteger o máximo possível essa sala de armas aqui, que ficou no meio da base Pro cara chegar aqui, vai ter que invadir vários setores na base, que vai ter portas, vai ter armadilhas, beleza? Então vamos lá, ó, é, isso aqui mesmo, beleza, olha isso, galera Cara, o primeiro muro é muito fácil, cara, não tem erro, não tem erro, vamos colocar aqui, beleza, ó Vamos colocar aqui Esse corredor aqui, galera, é porque, cara, ele devia seguir a porra da sequência, o negócio do jogo não segue Esse corredor aqui é onde vai ter as portas passando de um lado pro outro Passando de um lado pro outro, entendeu? Aí, o que que acontece aqui? Aí eu vou ter, aqui, de repente, eu vou botar aquela estorreta Quem sabe o morteiro, se der pra colocar aqui dentro da casa, eu vou colocar, entendeu, galera? Então vamos lá, eu vou botar portas aqui, uma porta em cada ponta, tá? Seria uma porta aqui, e a outra porta aqui Essa é a minha ideia, tá? Diz no comentário o que vocês acharam da ideia do tubarão aí Se ficou top, da hora Aí aqui vem outro... Vem outra parada de... Vem outro setor de salas de... Deixa eu quebrar logo aqui, galera Vou quebrar logo aqui Beleza, ó Vamos lá, vamos botar uma paradinha aqui Show de bola Boa Aí aqui já tem uma portinha aqui, ó, beleza? Aqui seria na meiuca a outra porta Porque, na verdade, o baú teria que ficar aqui, né, galera? Vamos trocar o baú aqui de lugar aqui E vamos fazer uma paradinha aqui rapidinho Peraí, peraí, galera, peraí Deixa eu ajeitar aqui Vamos lá, vamos lá Deixa eu trocar logo esse baú aqui Botei mais pra meiuca aqui Que aí eu vou botar as portas Peraí Acho que tem marcado Vamos jogar pra cá Show de bola Aqui vai ser uma porta Eu vou trazer esse baú de armas pra cá Ó Vamos jogar ele pra lá, ó Beleza, show Vamos girar ele ali Tá bonito Aí aqui eu já vou fazer logo uma porta aqui, logo Vamos lá, vamos fazer uma porta Vamos quebrar aqui Vamos fazer uma porta aqui Show Beleza, show Isso aí sim, ó Tá vendo aqui pra cá, entendeu? Qualquer coisa Pra gente poder tentar dificultar aí o multiplayer, beleza? Aí aqui a gente pega e bota outra porta, ó Vamos botar outra porta aqui, ó Vamos quebrar aqui, beleza? Show Tá bonito, galera Eu tô gostando, hein, galera? Eu tô gostando Apesar de eu não ser muito bom aqui Aí esse baú que a gente vai fazer, galera? Esse baú aqui, de novo A gente vai fazer um zigue-zaguezinho aí, ó Hehehe Se vier o multiplayer, galera Que assiste meu canal Já vai saber onde tá nas paradas, né? Esse é o grande detalhe Na parada aí Vamos destruir aqui Vamos botar outra porta aqui Beleza, show Olha isso Beleza, fechou aqui, ó Bonito aqui, ó Top Aí vem pra cá Tudo vai ter armadilha, galera Tudo vai ter armadilha Ó, que bonito, galera Que bonito aqui, ó Show de bola E aqui, ó Ah, tá Beleza, vamos lá Vamos construir aqui Depois eu faço a porta ali Vamos lá Aí aqui vai ser Uma parede aqui Falsa Beleza? E vai ser outra armadilha, galera Outra armadilha aqui Beleza, show Fechamos aqui, ó Vai ter armadilha Se o cara vier pro lado de cá Tem esse campo de armadilha aqui Entendeu, galera? Qual é a estratégia da parada aqui? Vamos lá Vamos quebrar aqui Vamos botar uma porta aqui Eu podia já ir fazendo direto, né, galera Mais que tu vai na cabeça de bagre, né? Vamos lá Vamos fechar aqui Tá Modo de construção A gente tem que botar um modo mais rápido De construção Beleza, ó Passei aqui Aí quem sabe aqui Fica uma torretazinha aqui Vem pra cá Aqui tem o rádio Aqui tem meu tanque Aqui tem a minha A minha bancada de armeiro Isso aí, show de bola, ó Vamos comer uma comida aqui Pra entrar com fome, galera Beleza? Eu comi uma comida aqui Ó, eu tô curtindo, ó Aí o corredor que eu falei que ia ficar Beleza? E de repente aqui eu meto outra torreta aqui Se puder Do lado de cá Eu tiraria esse Banho ácido aqui Que ocupa muito espaço Botaria pra cá De repente tiraria aquela parada ali, ó De comida Botava ali dentro ali Seria da hora, galera Seria da hora Essa seria a minha base Entendeu? Aqui, tudo fechado aqui Pra você ir pro outro lado Teria que arrumar um outro jeito lá Pra vir pro lado de cá O lado de cá Eu não vou mostrar Que vocês já viram no vídeo passado, né, galera? Tá muito fuleirinho Muito fuleirinho O que a gente vai fazer agora, galera? O que a gente vai fazer agora? Vou guardar nossa Olha quanto que sobrou de madeira, galera Olha quanto que sobrou de madeira Isso daqui é bom pra fazer a tábua É muito simples, cara Você farmar madeira Muito simples mesmo, galera Muito demais Beleza, show Joga pra lá Joga pra ali Joga pra lá Beleza, show de bola Fechou aqui, bonito aqui Vamos lá, vamos lá Agora o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos nesse baúzão aqui, ó Vamos pegar as tábuas Beleza? Agora a gente vai tentar fechar Essa nossa fortaleza aqui Pera aí Cadê as pedras? A pedra tá do lado de cá Já botei tudo aqui Valeu, galera? Mas esse baú aqui é porque cabe mais coisa Eu deixei aqui na meiuca aqui E depois a gente vai pegando as paradas Beleza? Vamos começar a fechar a base aqui, ó Galera, ó Show Ó Top É, moleque Tá ficando bonito, hein, galera? Ó Tá ficando bonito Ainda tem Boa Boa 15 Aqui é 25, galera A porta, rapaz Carinha, né? Carinha Vamos lá Precisou de quê aqui? Precisou de pedra, hein, galera? Precisou de pedra Vamos lá Pedra aqui Show Isso aí, garoto Quando acabar essa parada aqui A gente encerra nosso vídeo, né? Ou Vou fazer o gameplay, né? Vocês gostam de gameplay, cara Não tem jeito Vamos lá Vamos com tudo aqui A nossa base aqui Da meiuca aqui Vai ser a que a gente vai focar em fortalecer, tá, galera? Ó Vamos focar em fortalecer essa base aqui Beleza Dificilmente o zumbi vai entrar por aqui, mas Custa nada Vamos fortalecer, hein, galera? Vamos fortalecer aqui, ó Vamos apertar aqui Porque senão o X fica em cima Aí atrapalha demais aí na hora de Pô, a porta é 25 A porta tá cara Galera Ah não, tá certo É esse mesmo Eu pensei que tinha mudado alguma coisa, cara Vamos lá Tábua Tá acabando, hein, galera? Tá acabando aqui Depois a gente pega e faz mais Porque aqui a gente Tem mais tábua aqui Tem mais tábua aqui Eu pensei que tava acabando Tem mais coisa Acredito que vai dar pra fechar ali bonito, hein, galera? Vai dar pra fechar bonito Show de bola Vamos lá de novo Vamos lá A porta tá bonitona ali Vai ter que ser aqui, ó Beleza Show Aí sim Aí sim Caraca Malandro, tá lindo demais Mas depois quando a gente fizer a nossa base todinha de coisa A gente vai focar o que, galera? Vamos focar no nível 3 Que a gente vai ser o que? Carne de pescoço Por que que não foi? Quero saber por que que não foi Vamos lá Ah tá Porque eu tava indo no lugar errado, galera Tava indo no lugar errado, beleza? Olha isso, galera A parte de fora todinha pronta Agora vamos aqui Vamos ter que pegar mais madeira, cara Acabou a madeira aqui Vamos pegar mais madeira aqui Show Cadê? Beleza Vamos pegar todas logo aqui Vamos ver se cabe todas ali Depois a gente Tá só alimentando com pedra Certinho Cumpriu Certinho aí, beleza? Vamos pegar logo essa porta aqui Porque a porta fica bonitona, né, galera? Cara, imagina você deixar essa base full, cara Como que vai ser Carne de pescoço isso, malandro? Próximo vídeo eu vou deixar essa aqui pronta, hein? Pode ter certeza, hein? Acabou as paradas aqui Acho que acabou pedra Acabou pedra aqui, beleza Show Pega aí, ó Pedra aí, ó Show Acabou as pedras, é Peguei, farnei pouca pedra Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá Beleza Show de bola aqui Acabou a tábua Agora acabou a tábua de vez Acabou a tábua de vez Tem 15 de tábua aqui Vamos jogar tudo junto aqui, ó Vamos botar pra cá, beleza Galera, diz aí o que vocês acharam aí Da nossa fortaleza aí, ó Vamos passar aqui, ó Pra vocês terem uma ideia de como ficou O rapaz Nós já deixamos bonito aqui Um avanço sinistro, hein, galera Um avanço sinistro mesmo Olha isso Que top, cara Que top mesmo Rapaz Que isso, hein Que isso, ó Ficou faltando isso aqui, galera Isso aqui a gente faz no próximo Na próxima fortaleza E vamos lá Vamos ver como é que fica aqui As paradas aqui, hein Aqui eu não sei o que a gente vai fazer aqui, cara De repente Será que o banho ácido cabe aqui, cara? Porque seria top Se o banho ácido Que houvesse aqui Que eu tiraria o... Quer ver? Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar o... O rádio daqui E vou tentar jogar o banho ácido aqui Rapaz Ficaria muito top Se o banho ácido Que couber aqui Vamos lá Vamos tentar tirar esse... Rádio daqui Vamos jogar ele pra cá Vamos jogar ele pra cá Espera aí Gira ele Joga ele pra cá Show Jogando ele pra cá Agora vamos lá no banho ácido lá Que aí a gente deixa um espaço Maneiro aqui pra nossa... Tá com sede, né Vamos beber uma água aqui Show Que aí, ó Aí aqui a gente deixa ali o espaço Pra poder passar pra lá, entendeu? Vamos lá Vamos pegar aqui, ó Show Vamos ver Se der, galera Se der, vai ser top Ih, deu, galera Deu Show de bola Caraca, galera Vamos ver Aí a gente tem esse espaço aqui De boa aqui, ó Galera, ó Tem esse espaço aqui Da nossa horta aqui Aqui a gente faz as paradinhas aqui, ó Tá vendo? E boa, e boa Tem esse espação aqui Top aqui Que a gente pode construir Mais outras paradas aqui Que aí eu vou bolar no... No papel aqui Pra gente poder ver Como é que vai fazer, entendeu? Pô, tem essa parada aqui Vamos fechar com porta Essa parada aqui, galera Vamos fechar com porta Eu tô com madeira aqui Vamos ver se eu tô com madeira Não tô com madeira Vamos fechar Vamos pegar duas portinhas ali Vamos entrar aqui, ó Vamos pegar aqui E fechar aquela parada com porta Ficar tudo na moral, né, galera Ficar tudo na moral mesmo Vamos lá Acho que só uma dessas daqui dá, hein Daqui mesmo a gente consegue, né, galera Daqui mesmo Vamos fechar com porta aqui, ó Show E fecha com porta aqui Show Isso aí, garoto Isso aí Vamos ver se a gente passa tranquilamente lá A gente tem que passar tranquilamente Se a gente estiver fugindo ali Dos alemões aí Beleza? Passa de boa A mesma dificuldade que eu vou ter Eles vão ter, entendeu Vamos lá Tá certo Apesar que eu tenho que conhecer minha casa Não tenho que ter dificuldade, né Vamos ver como é que ficou aqui, galera Rapaz, olha isso, galera Ficou muito irado Muito irado mesmo Top demais O que eu vou fazer aqui, galera Vou meter um... Galera, vou meter uma porta aqui Pera aí Vamos lá Vamos meter uma porta aqui Vamos meter uma parede aqui Beleza Aí aqui a gente pega e mete uma porta, galera Show de bola Olha isso Pegou, veio aqui Beleza E dá até pra entrar aqui pelo cantinho, galera Olha isso Rapaz Top, hein É, galera Quem curtiu o vídeo aí Deixa no comentário que cachorro da nossa base aí Vamos... Eu botei porta aqui, cara Botei, ó Vamos entrar por aqui, cara Vamos entrar por aqui Dizem o que vocês acharam da base Entendeu? A meiuca A base tá ganhando uma cara Tá ganhando uma cara E eu vou meter Coisa aí, cara Eles vão ter que vir muito blindado pra cá Uma torreta aqui, cara Olha isso Uma torreta aqui Outra torreta aqui Quem sabe aqui Eu vou botar a marca da caquacinha, ó Aí eu vou pegar Vou meter Torreta aqui, ó Ó, porque aqui tem o lance do coisa Eu meto a torreta aqui Eu boto a porta pra cá Ou meto a torreta aqui Ih, vai ser top, galera Vai ser top Olha a torreta aqui Que aqui tem três portas Eu fecho uma porta Deixa só do meio Aqui um morteiro Ih, moleque Vai ser louco Vai ser louco mesmo Vamos comer uma parada aqui Show de bola, beleza Então, galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Da nossa... Nossa base aí Como ficou aí, beleza Deixa no comentário vocês aí Quem tem uma base já montada aí Já pronta já Que só tá faltando aí O pano de muro Deixa no comentário aí Hashtag Eu tenho base pronta E quem tiver assistindo o vídeo até agora Beleza Bota aí hashtag até o final E dá aquele like Eu preciso muito do like de vocês Valeu Tamo junto Abração Foi Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí